O ministério de um pastor que vai precisar dos seus filhos. Está dando para enxergar nada aí? Está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo lavar uma mão aqui, porque eu acho que é o seu filho. O melhor é que a Giovana. Eu não quero fazer diferença entre ela e os demais, mas ao mesmo tempo é impossível como eu disse. Eu sou ministro do Evangelho, mas eu não só estou aqui na qualidade de ministro do Evangelho, mas eu estou aqui na qualidade de pai. Eu gostaria que o Senhor me garante nele que esse privilégio, de fato, é algo que, no hoje, ele permite que eu e a minha família gostamos de viver, para que ele traga a nossa mulher aqui, que nos dá esperança. E que vale a pena servir a ele. Vale a pena quando os nossos filhos nos caminham. A Giovana, apesar de ter só sete anos de idade, ela tem, além de uma maturidade e de certeza, ela tem uma convicção muito grande das coisas que ela escolhe. E uma dessas convicções da Gigi passa pela convicção dela em relação ao Senhor Jesus. Ela criou pela fé, ela confessou com os dados que Jesus fez ao Senhor, e já faz algum tempo que ela vem dizendo em casa, Pai, enquanto eu vou ser batizado, isso não é justo. Eu creio em Jesus. Eu recebi Jesus do meu coração. Todo mundo em casa é batizado, menos eu, Pai. E nós começamos, mostramos dignamente, e ela falou, é isso, Pai, eu quero testemunhar para a igreja e para todo mundo ver que eu sou uma nova criatura de Jesus. Então, hoje, eu quero fazer esse tempo de adoração em igreja de Deus, com a paz e adoração a esse Deus, a mim e o Senhor, a minha casa, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Gigi, você tem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e viva está, e pela fé em confissão, você o convidou para ser o seu Senhor e salvador da sua vida, e um dia, você vai viver com Ele na eternidade essa, sua fé em confissão. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo, minha filha de Urbana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo. Amém.